Mas então, rapaziada, eu vou começar a fazer live na hora de comprar o Whey E onde nós achar o Whey mais barato, nós vai comprar tudo Mano, a real é que... Mano, eu vou falar a real pra vocês A real é que vocês tinham que ficar mandando mensagem Pra algum site de suplemento, Madrugão, G Suplemento, Max Pra eles lançar um cupom da hora pra eles ficarem estocando o Whey bom, velho Já tomou o psicótico? Ah, eu comprei, fi! Eu comprei esse! Calma aí Não, não foi o psicótico Olha esse aqui, mano, olha esse daqui, pai Ó, ó, olha a embalagem, olha a embalagem Você vê que o babuí é bom pela embalagem, não pela fórmula Olha a embalagem Aitmer, pesadelo Imagina, mano, vocês vão ver a live Mano, ó, anota aí, ó Amanhã, 4 horas, eu vou abrir a live Vocês vão ver a melhor live do mundo Ó, ó, olha essa fórmula Ó, ó Alanina, 3 mil miligramas Taurina, 2 mil miligramas Arginina, 1 miligramas Cafeína, 400 miligramas Inositol, 800 miligramas Nem sei que porra é essa Tirosina, 263 Nem sei que porra é essa Vitamina, foda-se Biotina Tem até biotina essa porra, mano Amanhã eu vou tomar meio scoop Eu vou tomar uma scoop inteira pra ver a pegada Mas fala aí Isso aí é bolado Academia do Cariani lá O CT dos caras fodidos É aqui em São Caetano, véi 10 minutos de casa Eu não sei onde é Mas eu tenho certeza que não dá 10 minutos, mano Os caras tinham que me patrocinar, véi Tinha que me chamar pra treinar lá, véi Porra Olha eu, mano Eu sou um monstro aqui, ó Nossa, só precisando treinar e tomar um izinho de qualidade, mano Imagina Caralho Mano, até o final do ano eu vou meter um shape bolado natural Os caras vão me chamar, é a minha meta Vocês vão ver O que é foda, mano? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um saco de chocolate Só que eu botei outro dentro Já comi dois hoje Mano, o shape tá vindo, a massa tá vindo Eu tô pedindo gordura, mas tá devagar Porque eu como bosta e a barriga demora pra queimar É foda Esse game aqui vai ser um game pra destiltar Com guitarra de Ignite Pô, ele não tem flash Caralho Cara bom, família Acho que eu tô jogando com o boneco errado, velho Preciso virar meu Warwick, velho Fui pegar visão e peguei duas kills E dois flashes God Jungle Diff Eu devia ter pego lente, mano Pra tirar x1 com o Kong Agora vai estacar uma puta de uma wave Aí eu pego 6 e dou a wind no Kong Ele não tem flash Sogrinha Tô trolando B da B aqui, que foi feio isso Nossa, trolei pesado, hein, família Pegar a lente agora, velho Gastei tudo no W dele Perdi a catapa F Agora é só entrar no mato aqui e solar ele de novo, chat Mano, eu joguei mal, velho Se eu dou o que no bagulho dele Que tá marcado Deveria resetar o que, né Vou fazer um corta-cura Caralho, que soraca-corna, velho Ah, a wave aqui é um lixo Ah, eu não sei onde o Fiddle tá, velho É, ele tá bot Ah, que dano é esse, cara? Tô quase fazendo merda Tô quase fazendo merda Ah, que ruim, mas esse é o meu filme Sabe, 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 sabe Sabe, sabe, sabe Hanky, 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 hanky Hanky, 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 hanky Talvez hoje em cima o trono é errada Eu penso no amor, você penso no merda Adeus Tô gostando de jogar de Irelia, velho Eu vou jogar outra Coloca essa música Arpim, paga, ttps, 2 pontos, barra, barra, www.youtube.com, barra, what, v, igual, 6, ux, 1, derlin, m, k, 40, list, igual, pl, 6, post, sk, tb, 3, 1, chas, 8, 1, tix, 1, derlin, 1, uf, índex, igual, 2 Pode, pode, não tô pensando Eu não vou te ligar nem procurar você Ele quer que eu bote uma música? É mais fácil pôr no SR aí? Alguém ensina ele aí, na moral Em vez de rir do cara que não sabe pôr música, chat Seja humilde aí Ensina ele, pô Chat diz humilde Achei que não iria receber um salve pelo meu Prime Mas descobri esse botão mágico Só queria te falar que ficou filho demais Esse cabelo, bom game Vai, é foda, né, cachorro? Mano, eu achei que ele tá voltando, ele só tava chupando Mano, eu pensei, porra, o cara tá lutando ali Nossa, foi bazucado Pô, ganhamos Vou até jogar outra, Jirelia Nossa, o jogo acabando e o alt-tab Estremando o que sabe O jogo rolando e o cara no alt-tab Mano, que gameplay, velho? Lancei o Pijas Ó, flash ult Caralho, God Tá muito feio KKKKKKK Topo, feiaço aqui, ó Feura aqui, ó É um comercial Voltamos em breve, senhoras e senhores Aproveitar e dar aquela mijada Como eu já fiz Aproveitar e vou pegar aquela água Faz barulho, churrasquinho menos demais Aí Obrigado.